Ele veio do Rio de Janeiro, canta muito. Vamos receber com muito carinho, Nair, você vai gostar, Roberto Sam. E tentando humilhar-me, pregonaste, E já que, desde nada o minha paixão, E fingindo-o na pena, Imaginaste, que moraria de desesperación. Total, se me ouvirás, querido, Já me ouvirás, olvidado, De tu querer. Já ves, que fui tempo perdido, En que tu has meditado, Para agora dizer-me, Que não pode ser. E pensar, Que chegar a quererte, É creer que a morte, Se puder evitar. Total, Se não tenho dois beijos, Não me moro por isso, Eu já estou cansado, De tanto pesar. E pensar, Que chegar a quererte, É creer que a morte, Se puder evitar. Total, Se não tenho dois beijos, Não me moro por isso, Eu já estou cansado, De tanto pesar. Vivo sem conhecerte, Puedo viver sem ti. Linda voz. Linda voz. Linda voz. Sandra diz, Deus causante, even tu poder. Sobre a morte, Se puder dele, Se puder, Se puder. Linda voz. Linda voz. Santa voz. Obrigado.